Oi gente bom dia pilotando fogão mais uma vez para mais uma receitinha e hoje eu quero fazer uma receita para vocês bem diferente como sempre gente eu sempre trago novidades aqui é coisas do dia a dia e para fazer de uma maneira diferente né porque a gente não dá para ficar trocando todo dia de prato ai meu Deus a carne eu quero comprar carne tal e fica naquela tá caro né mas vamos fazer carne barata carne saudáveis de maneira diferente e para você comer todo dia de uma maneira diferente vai parecer que você não tá comendo a mesma carne não é assim é aqui é assim que nós sentimos aqui em casa já quero pedir também de antemão é perdão pelos barulhos que vocês podem ouvir porque eu estou fazendo obra em casa então tá bom já fica aí ligadinho que eu vou na minha receitinha e o que que a gente vai fazer na verdade o que que você vai fazer né eu só vou degustar então tá gente eu vou fazer hoje um frango um frango ele vocês vão a olhar vão fazer pensar assim gente é um estrogonofe não mas não é um estrogonofe gente é um frango de uma maneira diferente que fica super saboroso hein Arthur que que você achou eu achei nada a ver com estrogonofe não ficou muito bom muito bom e esse saborzinho dele assim meio que dá aquela coisinha aqui assim é meio azedinho gostoso né foi o limão que opa tô contando a receita pois é gente então vamos para receita a nossa receita é nós vamos pegar um peito de frango esse peito de frango é sem osso tá vocês vão pegar vocês vão cortar ele ao meio né esse peito é aquele que vem bandejinha vem duas partezinhas né então você pega é uma partezinha dessa parte ao meio e depois vocês repartem e nós vamos cortar em cubinhos tá cortou em cubinhos é igual quando faz para estrogonofe tem gente que faz em tirinhas e tem gente que faz em cubinhos então ele aqui em cubinhos vamos temperar ele agora com sal páprica doce que eu usei eu usei uma colherzinha rasa de café de páprica doce e usei também é um pouquinho uma pitadinha mesmo de pimenta calabresa você pode usar pimenta do reino preta a branca a pimentinha que vocês quiserem tá o tempero é só esse tá bom e depois que vocês temperarem bem esse franguinho com esse com esse temperinho que eu disse vocês vão colocar duas colheres de farinha de farinha de tribo para deixar esse frango bem bem sequinho bem soltinho tá é assim mesmo parece estranho mas é assim mesmo e em uma uma frigideira quente vocês vão colocar ali com as quatro colheres de óleo de soja vão deixar esquentar e vamos dispor esse frango esse frango na frigideira e vamos deixar fritar eu posso usar um outro óleo posso usar azeite até pode mas de preferência o óleo de soja dessa vez tá tá bom tá deixa bem fritinho põe para fritar a hora que ele ficar bem fritinho você tira esse frango depois dele frito e deixa só aquela borrinha lá mas se você já tá gostando da receita eu quero pedir a vocês que já deixa o seu like que compartilha esse vídeo se inscreva no canal caso você não foi inscrito e ativa o sininho bom gente tiramos o frango então na frigideira nós colocamos uma colher de sopa de manteiga e eu coloquei manteiga mesmo dessa vez eu posso usar margarina pode mas eu usei manteiga para ficar com bastante sabor e usei também é cinco dentes de alho grande triturado deixei ele dourar e coloquei uma colher de sopa de farinha de trigo e dei aquela refogada na farinha de trigo e coloquei meia xícara de suco de limão de um limão meia açúcar meia xícara de suco de limão tá eu falei um limão porque só o meu um limão que eu usei deu meia xícara e vamos colocar também meia xícara d'água vamos colocar ali e ali vai se formar um cremezinho gente e esse cremezinho que formar vocês vão deixar ele dar uma fervida ele vai dar uma engrossada e você vai pegar aquele frango que nós reservamos lá fritinho vamos colocar nesse molho depois que vocês colocarem o frango mexa bastante e coloque mais meia xícara de água tampe e deixe cozinhar vai cozinhar mais ou menos aí uns 15 minutinhos é bem rápido gente e como que fica isso já imaginaram esse gostinho de limão no final hein e esse alho manteiga e alho esse é o nome do frango é o frango é manteiga com alho né ou alho e manteiga tanto faz tanto faz tanto faz só sei que ficou muito bom mãe é e depois gente vocês deixarem esse tempo no fogo vocês pegam cheiro verde pode ser salsinha cebolinha o meu usei salsinha põe deixa dar mais uma fervorinha e tá pronto o seu frango olha só é bem prático né prático e baratinho esses ingredientes não são caros olha com arrozinho coloquei o arrozinho aqui no prato Arthur e coloquei o frango meu deus do céu e foi o quarto falou baratinho o frango na promoção mas é é fomos lá compramos tá o congelador tá cheio de frango essa semana semana tem receita de frango até aqui então fiquem ligadinhos tá bom beijos e até o próximo vídeo gente tchau tchau